É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo, é o Katsumi Games, estamos aqui galera com mais um vídeo Quando eu venho aí que eu junto aquelas pedrinhas de transmog e vou comprar uma skin, eu sempre faço aquele vídeo E hoje não vai ser diferente, como vocês sabem saiu aí a atualização e eu tenho aí alguns dos arcanjos Eu tenho o Fermion e eu tenho o Eladriel, também tenho o Pony, gostei muito também da skin aí do Fuku Se eu tivesse aí um gregão de repente, o Fuku quem sabe no futuro Eu já fiz a do Show, como vocês viram no canal, Show eu coloquei ele porque foi meu primeiro Nat 5 que eu tirei E hoje cara, não pode ser diferente, eu tenho que comprar esse cara, ele ficou muito demais cara, ele ficou muito massa né cara Eu achei assim ele fantástico e outra né, é um Nat 5 LD, não tem como a gente não adquirir uma skin dessa cara Vamos dar uma olhada rapidinha aqui na skin cara, nos efeitos aí das skills Que eu achei muito da hora, olha isso cara, olha essa espada fincada mano, que massa, que top cara Muito da hora né cara, muito lindo, olha lá Eu gostei demais cara, eu achei que ele ficou muito imponente, ficou muito da hora mesmo Se você também curtiu aí, já vai deixando aquele like, já vai ajudando aí o nosso canal a crescer E tá aí, Transmogrifar Muito top cara, muito da hora O nosso Fermion, tu vê a diferença né cara, ele tem uma aparência muito frágilzinha e ele fica muito top cara Fica muito da hora Tá aí o nosso novo Fermion cara Eu agora pretendo galera, fazer alguns vídeos Na verdade eu não faço vídeos de RTA porque eu não jogo RTA Eu não gosto muito da parte de RTA, não sou bom em RTA Pretendo fazer uns vídeos aí de um noob jogando RTA aí Diários de um noob no RTA E postar mesmo as minhas derrotas, as minhas falhas Não postar só os sucessos não Quem apoia, deixa aí embaixo nos comentários Se puder deixa aquele like, se inscreve aí Muita coisa boa pra gente fazer Esse SW é bom demais Até a próxima, aquele forte abraço Valeu E fui galera E não nota não, o Fermion tá com as maninhas bem ruim